E aqui junto com vocês, quero invocar a presença de São Miguel Arcanjo rezando este texto para juntos entregarmos todas as injustiças das nossas vidas que haja em nossa casa, que aconteça entre a nossa família, que São Miguel Arcanjo seja o nosso defensor, o nosso intercessor em fazer justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, rei intelectual dos anjos, grande anjo e poder, luz e graça ao mundo, venha em nosso favor nos auxiliar e nos trazer a justiça às quais nós precisamos em nossas vidas diárias, em nossas necessidades humanas e espiritual. São Miguel Arcanjo, rei intelectual dos anjos, seja o nosso guardião, o nosso justo juiz e advogado, em defesa de nós, das nossas casas e das nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre poços pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde arde e vi a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade. Assim na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, a mim e a todas as pessoas que rezam comigo neste momento, de todos os males, perseguições vindas dos vivos ou dos mortos, de todas as tentações do inimigo. Hoje e sempre, nós esteja livre de todos esses males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, considerando a voz como o arcanjo mais forte e mais poderoso contra toda injustiça, Venha fazer justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, considerando a voz como o arcanjo mais forte e mais poderoso contra toda injustiça, Venha fazer justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, considerando a voz como o arcanjo mais forte e mais poderoso contra toda injustiça, Venha fazer justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, considerando a voz como o arcanjo mais forte e mais poderoso contra toda injustiça, Venha fazer justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, considerando a voz como o arcanjo mais forte e mais poderoso contra toda injustiça, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. São Miguel Arcanjo, que vós faça a tua justiça em nosso favor. Amarro, que vós faça a tua justiça em nosso favor. Amém.